E aí galera, Fabinho de Vigê aí pro canal de Olho na Night, eu tô aqui na Micro Camp, onde tá acontecendo o Game Day, pois é. Cara, aqui tem vários estandes, várias salas que eles fizeram, onde tá rolando palestra, games, concurso, campeonato de Mortal Kombat 10, entre várias outras coisas, cards, games antigos, então não sai daí que o De Olho na Night tá começando agora, então solta a vinheta. E aí E aí galera, eu estou aqui com o Helder, que é desenvolvedor de games e vai falar um pouco do trabalho dele. Boa tarde Helder. Boa tarde. Dá para falar um pouquinho sobre esse universo de games, criação e principalmente seu trabalho aqui na MicroCamp? Perfeito. Então o que acontece? A gente acabou de ter uma palestra aqui na MicroCamp, onde eu vim falar sobre o desenvolvimento de jogos. Hoje eu coordeno o curso, o curso é a criação minha e eu fiz essa criação porque a gente tem no mercado aí uma necessidade de profissionais da área que às vezes a gente não encontra. Eu, quando eu tinha vontade de ter a minha empresa de games, que eu já desenvolvia, eu não conseguia encontrar pessoas. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que formar pessoas que hoje trabalham comigo. E nisso, nesse meio tempo, apareceu a MicroCamp, o projeto e eu desenvolvi o curso para eles. Hoje eu posso anunciar que entre filiais e franquias a gente tem 7.500 alunos, que é um número positivo. A gente está vendo aí que nesse prazo de dois anos a gente vai ter uma mão de obra no mercado capacitada para estar trabalhando nessa área, que no Brasil ainda está engatinhando. No caso, dois anos é a duração do curso? Isso, o curso tem dois anos de duração, são 14 módulos, ele passa por todo o aprendizado nas áreas de 3D, modelagem, criação de personagens, criação de cenários, a própria engine do jogo, onde ele faz a criação, a compilação do jogo. E no final do curso ele tem um projeto. O projeto é o jogo completo, que eu faço a análise e eu pretendo colocar a venda aí e o aluno ter lucratividade com isso. Então foi uma forma que a gente conseguiu encontrar para montar o curso, muito bacana, porque a gente faz os alunos trabalharem em equipe, então você vê a paixão que eles têm, eles não faltam, é gostoso. Nesse universo de game, de criação de games, quando se fala a gente já pensa em plataforma, tipo a Playstation, Xbox, mas na verdade existe muito mais do que isso, várias plataformas. Você poderia falar algumas? Claro, hoje o que está em alta na verdade são os dispositivos mobile, os celulares e os tablets. Então a gente tem os celulares da Apple, a gente tem os Androids, que aí a gente tem uma gamba gigantesca, Sony, Motorola, uma quantidade enorme de aparelhos, de tablets. A gente tem os consoles e quando a gente fala de consoles hoje no mercado não é só o Playstation 4 e o Xbox One, a gente tem o Nintendo Wii U, a gente tem o Nintendo 3DS, temos o Playstation Vita. Aí propriamente a gente parte para os computadores, para os iMacs, então tem uma gama de dispositivo aí gigantesca. Hoje o jogo está indo até para a geladeira. E assim, no caso de uma pessoa que ela foi, concluiu o curso, qual o caminho que ela deve seguir? Então, isso é uma pergunta interessante. Às vezes muitos pais me perguntam isso, o mercado de trabalho, o que ele vai fazer depois? Eu formulei o curso, como eu falei para você, o mercado tem uma necessidade de mão de obra gigante. Mas a gente ainda está, por causa disso, tem poucas empresas trabalhando diretamente com isso. Eu montei o curso para que o aluno não dependesse de um trabalho, mas que ele pudesse, ele colocar a venda. Então, vou te dar um exemplo, a Apple. Se você lança um aplicativo para a Apple, você fica com 70% do valor. Se você lançar um joguinho por um dólar, a Apple vai ficar com 30 cents e você com 70. Só que aí você começa a pensar, às vezes isso aí é baixado 50 mil vezes no dia. E aí o valor começa a ficar interessante. Então depende se tu quer. No caso, 70% é seu. 70% é... Então é bem lucrativo. É bem lucrativo. É bem lucrativo. Às vezes você vê, nossa, mas o joguinho custa um dólar, a pessoa, às vezes não ganha e tal. Vai ganhar 70 cents. Mas olha a quantidade de downloads. Olha a quantidade de downloads. Então aí se o negócio viraliza, dá muito dinheiro. E no caso de desenvolver, a pessoa tem que ter um bom PC, eu imagino, uma boa configuração ou não? Olha, por exemplo, na escola a gente tem PCs próprios para isso. Então a gente disponibiliza, por exemplo, a sexta-feira, que é fora de aula, horário fora de aula, para que ele venha e ele possa ter esse acompanhamento. Na casa dele é importante, mas também não é algo astronômico. É claro, quanto melhor for o equipamento, com certeza mais rendimento ele vai ter. Mas dá para começar com um computador caseiro. E qual o diferencial, assim, de uma configuração que você acha bacana para iniciar, quem está em casa, por exemplo, treinar? O que seria essencial? Só um bom processador? Uma boa placa de vídeo? Por exemplo, no caso das GTX agora? Teria alguma configuração mínima? Olha, eu não vou dizer mínima, né? Mas tem, assim, processador. Eu costumo trabalhar com o i5, o i7, que é fenomenal para a criação. O que eu julgo mais importante mesmo são dois aspectos. Memória e a placa de vídeo. VGA. Quanto mais você gastar, melhor você vai ter rendimento. O problema hoje é o custo do dólar. Então o preço de VGA está lá em cima. Mas a GTX, GTX 980, GTX 970, são placas excelentes para a criação. Pô, muito bacana. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que a turma cresça cada vez mais, né? Com certeza. Eu também espero. Agradeço a vocês aí. E sucesso aí no seu trabalho. Obrigado. É isso aí, galera. O Fabinho de VGA ir para o De Olho na Night. Não sai daí, que estamos de olho. E aí, galera. E eu estou aqui em um dos estandes aqui na Micro Camp. E eu vou falar com o Wallace, que vai falar o que está rolando aqui nesse estande. E aí, Wallace? Boa tarde. Boa tarde. Nesse estande aqui está rolando o torneio do Poundstrike. Um dos maiores FPS da atualidade. Aqui está rolando o torneio, como vocês podem ver. Um torneio mais mata-mata. Onde o perdedor, após finalizar o jogo, após perder três partidas, ele é eliminado. Aí aparece o novo, uma nova equipe para desafiar a equipe vencedora. E o Wallace aqui, eles estão separados. Então, é o que? Polícia, bandido? Como funciona? Isso. Funciona assim. É dividido entre os CT, que no caso são os policiais, e o terrorista, que são os T. Aí é uma luta onde, na fase, eles podem ou plantar uma bomba. O terrorista pode plantar uma bomba. E onde os terroristas também podem ter reféns na fase. Aí os policiais têm que desarmar a bomba, ou os policiais têm que ir lá e resgatar os reféns. Aí, dependendo da fase, a interatividade é diferente. Caramba, depois de tanto tempo, o Poundstrike ainda faz sucesso, né? E qual versão que estão jogando aqui? A versão atual é 1.6, só que já existem versões maiores. Tem até uma versão online que é muito conhecida. O CT online, o global. Muito conhecida também. E fica aquela galera toda lá fora doida pra vir jogar, né? É, fica essa galera todinha aí doidinha pra entrar, participar da brincadeira aqui, que é bem divertida. E o estande aqui vai até que horas hoje? Olha, isso aqui a gente pretende fechar às 7 horas da noite. Tá fechando às 7 horas da noite, a gente finaliza a brincadeira aqui. E aí até o próximo Game Day, né? Valeu, Wallace. Obrigado pelas informações. E é isso aí, de olho na night. Não sai daí, estamos de olho. E aí galera, uma dessas férias que tá jogando aqui é o Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aí, tudo bem? Beleza, eu vi que você acabou de ganhar uma partida ali. Rapaz, foi difícil, cara, mas os caras estavam aqui invictos, acho que umas 15, 20 partidas, mas... Ganhamos, ganhamos. Somente ganhamos. E agora você é o quê? Bandido ou polícia? Agora já aterrou, filho. Vamos botar o terror na galera aí, ó. Só a bandidagem. É fera no game de tiro? Rapaz, tem muitos anos que eu não jogo, cara. Tem picando jogos de CS, mas... É como andar de bicicleta, cara. Depois que você aprende... Você não esquece. Pô, o Paulo também tem um canal no YouTube, galera. Ele vai falar pra vocês, não deixem de acessar. Fala aí seu endereço. Pô, galera, se conecta aqui no meu canal, é canal do Bico Rende. Ou procure também como... O canal sobre gameplay... O senhor falou muito sobre jogos e brincadeiras infantis, mas com um toque mais adulto, um toque mais hardcore. Isso aí, boa sorte aí no seu jogo. Muito obrigado. Valeu. Fabinho, eu dividi aí pro De Olho na Night. Não se é daí que estamos de olho. Não se é daí que estamos de olho.